Olá, tudo bem? Olha, em tempos de quarentena e de confinamento, eu não estou podendo fazer muita coisa pela humanidade que não seja levar um tiquinho de sutileza e de literatura, que eu considero um santo remédio. Então aqui no canal a gente vai passar a ter narração de histórias, pequenos trechos, poesias, crônicas, o que puder nos ajudar a cultivar esse sensível em nós. Eu tenho muita fé de que esse momento ele vai servir para que a gente tenha, assim, uma elevação no grau de consciência política social cidadã. Para quem é muito afim, quem banca agora ler umas coisas mais mais difíceis, vou deixar dicas de livros que são fantásticos para a gente despertar para esse senso de cidadania e de coletivo. Então a gente tem livros aí como A Cegueira, do José Saramago, que inclusive tem em filme e você pode tanto ler quanto ver. É uma literatura que traz um cenário de pandemia, que traz um cenário em que é aflorado a necessidade de quem enxerga liderar os que não estão vendo. Você tem Capitães de Areia, do Jorge Amado, que vai trazer um conflito social envolvendo crianças e também uma pandemia de varíola, se não me engano, rubelo. Sei que eu não estou muito boa para ficar vendo crianças sofrendo de doença, então tem quem consiga, beleza. Mas também usar da sutileza da literatura, da poesia especialmente, ela dá alívio para a alma. E está trabalhando a nossa sensibilidade, o nosso senso de cidadania também. Como é que a gente desenvolve esse senso de coletivo, de cidadania, tendo empatia. A gente precisa ter empatia. Eu estou aqui, meus colegas de trabalho, a gente é privilegiado de poder estar na quarentena, está todo mundo bem, né? Mas e quem não pode? Quem está sujeito? Os trabalhadores que não pararam, os trabalhadores da saúde. Então, por essas pessoas, vamos nos sensibilizar, né? Vamos nos trabalhar. Eu trouxe para a leitura de hoje um personagem que vai nos ensinar e muito sobre cidadania, sobre sistemas políticos, econômicos, financeiros. Quem é ele? O pequeno príncipe. Sim, senhor. Fica aí que lá vem a história. É uma passagem dele pelo quarto planeta, está justamente o planeta do empresário. O quarto planeta era o do empresário. Estava tão ocupado que sequer levantou a cabeça a presença do pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O teu cigarro está apagado. Três e dois são cinco, cinco e sete, doze, doze, três, quinze. Bom dia. Quinze e vinte e dois e seis e oito. Não tenho tempo para acendê-lo. Vinte e seis e cinco e trinta e um. Ufa. São quinhentos milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e um. Quinhentos milhões de quê? Hein? Ainda estás aí? Quinhentos e um milhões? Ai. Não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério. Não me preocupe com futilidades. Dois e cinco e sete. Quinhentos milhões de quê? E, repetiu o príncipezinho, que nunca na vida desistira de uma pergunta uma vez que a tivesse feito. O empresário então levantou a cabeça. Há cinquenta e quatro anos habito este planeta e só fui incomodado três vezes. A primeira vez foi há vinte e dois anos por um besouro que veio nem sei de onde. Fiz um barulho infernal e reassoma quatro vezes. A segunda vez foi há onze anos, quando tive uma crise de reumatismo, falta de exercício. Não tenho tempo para passear. Sou um homem muito sério. E a terceira? A terceira vez é essa. Eu dizia, portanto, quinhentos e um milhões? Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se veem no céu. Moscas? Não, não. As coisinhas que brilham. Vagaluz? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas eu sou pessoa séria. Não tenho tempo para divagações. Ah, as estrelas. Isso, estrelas. E que faz com quinhentos milhões de estrelas? Quinhentos e um milhões seiscentas e vinte e duas mil setecentos e trinta e uma. Eu sou um sujeito sério. Gosto da exatidão. O que faz com as estrelas? O que eu faço com elas? Sim. Nada. Eu as possuo. Tu possui as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que os reis não possuem. Eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E de que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas se alguém achar? Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo. Raciocina um pouco que nem o bêbado. No entanto, fez ainda mais algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu o exaltado empresário. Eu não sei. De ninguém? Logo, são minhas porque pensei nisso primeiro. E basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tu a registras, ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas. Ninguém mais teve essa ideia antes de mim. Isso é verdade, disse o príncipezinho. E o que tu fazes com elas? Eu as administro, eu as conto e reconto, disse o empresário. É complicado, mas sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas tu, tu não podes levar as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu escrevo num papel o número de estrelas que possuo, depois tranco o papel numa gaveta. Só isso? Isso basta. É divertido? É até poético? Mas sem nenhuma utilidade? O pequeno príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias muito diferentes do que pensam as pessoas grandes. Eu, disse ele, ainda possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo três vulcões que revolvo toda semana. Porque revolvo também aquele que está extinto, a gente nunca sabe. É útil para meus vulcões, é útil para minha flor que eu as possuo. Mas tu, tu não és útil para as estrelas. O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta. E então o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias. Repetia para si durante a viagem. As crianças, quando ouvem essa história, têm um tipo de percepção com a sensibilidade delas. Agora, nós adultos, a gente pode se perguntar, para que, afinal de contas, servem os sistemas econômicos? Para que servem as coisas que a gente conta e guarda no banco? Para que serve exatamente esse modo de nos organizarmos socialmente? Se não for para agora, conseguir promover alguma equidade entre os seres humanos. Se não for para servir a vida. E mais intimamente, nas nossas relações, buscar agora servir e ser servido de afeto. As relações existem para isso. Para nos nutrir, para que a gente nutra. É hora de a gente servir. Joia, fica com a gente que ainda vai ter mais contação de história por aqui.